A cantora Paulinha Abelha, de 43 anos, teve uma piora clínica nas últimas 12 horas e está em coma. A informação foi divulgada na tarde desta quinta-feira, dia 17, pela assessoria da cantora no perfil dela em uma rede social. Integrantes da banda de forró Calcinha Preta, ela foi internada na semana passada e diagnosticada com problemas renais. De acordo com o último boletim médico divulgado às 13 horas desta quinta-feira, está programada a transferência de unidade hospitalar, mas por conta da estabilidade neurológica, a paciente não reúne condições clínicas seguras para que o procedimento seja feito no momento. Paulinha Abelha, de 43 anos, hospitalizada em 11 de fevereiro, em Aracaju, depois de chegar de uma turnê com a banda Calcinha Preta, em São Paulo, para tratar de problemas renais. No dia 14, o quadro da cantora se agravou e ela foi transferida para a UTI e começa a fazer diárias. Na quinta-feira, dia 17, novo boletim médico foi divulgado, informando que a cantora está em coma. Segundo o boletim, estava programado a transferência da cantora para outro hospital, mas o quadro clínico de Paulinha não era estável para que o procedimento seja feito. Segundo o boletim médico de Paulinha não era estável para que o procedimento seja feito.